Subirei ao monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha casa Meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em suas mãos O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Vou reconstruir meu altar Eu vou louvar Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está Eu vou louvar Jeová 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 Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão em volta Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em suas mãos Meu Deus Eu sou as mãos